Música Está começando o Antenados na Geral pra todo o Brasil na tela da Boas Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Antenados Notícias Nós vamos abordar um pouco de notícias que bombaram durante a semana Que tem a ver um pouco também com o mundo cristão E vamos dar pra você opiniões de homens de Deus Pra participar hoje do programa Antenados Notícias Recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marachal Hermes Ele é professor e também escritor Pastor Rubens Seixeira, meu amigo, bem-vindo ao Antenados Prazer enorme, André, estar aqui com você, com os companheiros e com os telespectadores Obrigado pela presença Também recebo ele que é psicólogo e pastor membro da Primeira Igreja Batista em Vargem Pequena Também é ministro do curso Saúde Emocional e Vida Cristã Pastor Paulo César Pereira, pastor, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado, André Honra estar aqui mais uma vez com os amigos aqui Vamos trabalhar pra dar a nossa contribuição aqui pra os temas que são interessantes Obrigado pela sua presença Também recebo ele que é pastor do Ministério Clevão, pastor Alessander Costa Pastor, saudades, fazia um tempo que você não me envia Saudades, é a palavra certa Saudades realmente é um prazer sempre estar aqui nesse programa E com os irmãos aqui, com a esperança, André, que Deus possa realmente estar estabelecendo As verdades do coração dele através das nossas vidas aqui Eu tenho certeza que vai ser bênção esse programa Também recebo ele que é teólogo, pedagogo e pastor da Igreja Batista Monte Santo Pastor Alexandre Metelo, pastor, bem-vindo ao Antenados André, é um prazer mais uma vez estarmos aqui com esse time seleto, né? E vamos também deixar a nossa contribuição Obrigado pela sua presença Vamos logo pra primeira notícia Que bombou nos sites, principalmente sites cristãos, durante essa semana Tem a ver com a Marcha pra Jesus Que já é um evento que acontece em quase todas as capitais e grandes cidades Agora, o ex-prefeito da cidade de Sorocaba, interior de São Paulo E também o atual deputado federal Vitor Lippe, do PSDB Ambos foram condenados pela justiça a indenizar os cofres públicos em um milhão de reais Por conta de verbas públicas destinadas à organização da Marcha pra Jesus Na cidade de Sorocaba Durante os anos de 2006 até 2010 Ou seja, quatro, cinco anos aí praticamente, quatro anos, né? O processo foi resultante de uma ação do Ministério Público Que enxergou improbidade administrativa No repasse de 340 mil reais Para a organização do evento religioso Vamos pontuar duas coisas Porque a primeira vez Assim, quando a gente lê isso, a gente fala É um absurdo Estão perseguindo os evangélicos Porque a Marcha pra Jesus Então, a gente tem que entender primeiro E foi muito bom logo no início, antes da gente conversando O pastor Rubens falou aqui André, vamos primeiro entender que tipo de ação ou de coisa estão imputando contra as pessoas Que é improbidade administrativa O que é que é improbidade? Só pra gente explicar pra quem tá em casa Pra gente entender se de fato é porque deu pra Marcha pra Jesus e é coisa de evangélico Ou às vezes não foi algo que foi repassado, colocado, contabilizado de maneira clara É mais ou menos isso que é a improbidade administrativa? A improbidade administrativa, na verdade, é a falta de probidade Alguém não ser probo Alguém não ser correto com a administração pública É algo muito pesado Então, ser condenado por improbidade administrativa é algo muito pesado É muito desagradável Então, eu creio que essa ação tenha sido movida porque o Ministério Público entendeu que os recursos Talvez não deveriam ter sido empregados nesta Marcha pra Jesus Porque se fosse por uma outra razão qualquer Por questão de prestação de conta e outras coisas mais Talvez não tivesse gerado essa condenação Mas vamos, assim, eu queria deixar uma observação bem interessante, bem profunda sobre isso Primeiro, se o Ministério Público, ele eventualmente discordar de que os recursos públicos sejam empregados em Marcha pra Jesus Tudo bem Mas aí ele também tem que entender que não pode ser empregado em nenhum movimento político Porque a Marcha pra Jesus é um movimento político, eu não estou criticando aqui não É um movimento que está ali Político social É um ativismo cristão O camarada vai lá e por que é político? Porque isso não é pregação do Evangelho Pelo menos aqui no Rio não é É uma atividade política que eu não estou criticando não O cristão pode ser, qualquer um pode fazer seu ativismo O cristão também faz E se alguém acha certo, isso não é pregação do Evangelho Mas é uma atividade ilícita Existe até o dia na lei Então, se porventura o Ministério Público entender que não deve ser empregado recursos públicos em movimentos políticos, sociais Então que não seja empregado em nenhum tipo de movimento E eu acredito que se for esse o argumento, eu tenho uma certa convicção que isso será revertido Que essa decisão deverá, poderá ter boas condições de ser revertida Porque há a aplicação de recursos públicos em muitos movimentos no país De uma forma muito clara, muito abrangente e tudo transparente Então pode ser uma questão local E se for levada a argumentação correta E a demonstração de que aquilo não houve Digamos assim, malversação de recursos públicos Pode ser revertido Agora, a minha opinião A minha opinião bem clara É que não deve Olha só, eu acho que se foi por isso A condenação é injusta Tem que ser revertida, tá certo? Mas eu acho que não deve ser empregado recursos públicos Nem marcha para Jesus Nem parada gay Nenhum tipo de movimento Sabe por quê? Vai falar isso para aquele que está no corredor do hospital Como é que não tem dinheiro para comprar equipamento Para fazer diagnóstico de câncer E as pessoas estão morrendo E tem dinheiro para fazer marcha para Jesus Olha, Jesus falou Dá a César o que é de César E a Deus o que é de Deus Estão pedindo dinheiro a César para falar de Jesus Estão, na minha visão, ofendendo o Senhor Jesus Cristo E foi colocado Enfim, se as pessoas entenderem como movimento político É lícito Porque o governo hoje dá para outros movimentos Se for como movimento religioso Também é Porque se a gente for ver várias religiões E situações Não que eu seja contra também quem não São o JMJ aqui Que é o governo federal Que pagou muita coisa Ou ajudou E lembrando isso As pessoas Ah, mas tem um botão de dinheiro E isso é para empregar, por exemplo Fazer um palco Às vezes até contratar cantores Ou estrutura de som, vídeo É mais ou menos para isso Às vezes que o poder público dá para uma coisa E às vezes até, olha Emprega um pouco em estrutura Em segurança Porque às vezes Isso aglomera muito Enfim, um grande número de pessoas E aqui eu não estou omitindo a minha opinião Ser favorável ao contrário Só estou analisando de maneira fria O que foi colocado para a Passa Rubens Vocês têm alguma coisa a colocar sobre isso também? Vocês acham que se Pega um negócio desse? Porque no Brasil inteiro já existe isso E em todo o Brasil, até onde eu sei É o poder público Que financia palco, luz, cantor Estrutura, segurança Vendo o poder público isso Por ordem de ministros e pastores Que falam Olha, a gente quer fazer aqui uma caminhada Tudo listo Nada contrário Você acha que... André, claro que a gente vê uma notícia dessa Existe uma preocupação nossa Tudo que nós temos vivido nos últimos dias Essa polarização do movimento evangélico Com o ativismo homossexual Essas coisas todas Então uma notícia dessa, por exemplo Já estamos sofrendo uma perseguição Mas se houve falha Na administração pública Ela tem que sofrer as consequências pela falha Isso o Ministério Público Ele deve ter os seus argumentos Então seria um investimento Para a marcha, para Jesus E para qualquer outra coisa Foi o que o pastor falou O problema é o seguinte O problema aí Eu tenho que ter uma visão também Nossa Dos pastores Evangelho Da liderança Gente O que está se fazendo Com a desculpa de que a marcha para Jesus E tantas outras coisas Isso não é o Evangelho, André Isso não é a proclamação do Evangelho Na minha opinião Isso na realidade É um aglomerado De pessoas potencialmente Com um fundamento político Onde está se barganhando O nome de Jesus Cristo Sim, usando ele para isso É essa a verdade Onde é um absurdo A gente compactuar A gente fala de injustiça É uma opção de coisa Mas compactuar De repente com um cachê De 200, 300 mil reais, André E a gente vivendo Essa lástima Que temos vivido Na cidade do Rio de Janeiro Principalmente na saúde Então É uma incoerência Que começa em nós E a gente precisa Pontuar isso Porque Aí Eu estava conversando Antes de começar o programa Com o Bicho Uma marcha para a saúde Não, outra coisa Da para a frente Para a educação Para a segurança Somos quase 50 milhões De evangélicos E tal caos Que está o nosso país Que vergonha Sabe por quê? Porque chega nesses momentos A gente A gente cede A gente não Não pondera A gente não 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 A gente negocia os valores Que não deveriam ser negociados André Nós percebemos também Um problema de privatismo Eclesiástico Hoje Eu estava ouvindo O doutor Rubens Teixeira Hoje Quando se trata de política Pouca gente conhece Pouca gente fala Opina Mas conhece muito pouco E me filia Ao pensamento Do meu amigo Rubens Teixeira Nesse sentido Porque há uma confusão Hoje Que se comete No nosso país Que não se cometia Na Grécia Antiga Ontem mesmo Estava lendo Que os gregos Eles Dividiam A sociedade Em tocoinon Que eles falavam Que era a coisa comum Do povo A coisa pública E é toidion Que vem a palavra próprio A coisa privada E essa palavra idion Deu origem Também a palavra idiota E o indivíduo Que só pensa nele É um idiota E está fechado No mundinho dele Então hoje O cristianismo O evangelicalismo Está confundindo também Essas coisas Quando ele pensa Que ele pode usar Da coisa pública É para o seu próprio benefício Nós estamos vendo Hoje Líderes religiosos Fazendo uso Da coisa pública Para se promoverem Então quando o cristianismo Faz isso Ele comete Um grande erro Eu já falei sobre isso Aqui em outros debates De ortopraxia Que seria a conduta Correta da igreja O que de fato A igreja Pode E deve fazer Quando nós Sentamos Numa classe De teologia A gente aprende Que a teologia É dividida Em três grandes blocos Um bloco É da doutrina Da dogmática Outro bloco Da ética Outro bloco Seria da metafísica Das coisas indisíveis Inefáveis E tal Então no bloco Da ética Que seria O dever fazer Da igreja A igreja Como um ser No mundo Como um danzai No mundo É necessário Pensar sobre Esse posicionamento Porque hoje Nós estamos Transformando tudo Em perseguição Quando na verdade Não é perseguição Se o indivíduo Está ali Ele é cristão E ele tem Uma malversação Ele administra A maior coisa Ele deve ser punido Que não é o caso Em foco Eu não estou Avaliando A conduta Dessa pessoa Dessa figura Política Naquilo que ele fez Mas estou analisando Qual é o pensamento De hoje Que é um pensamento Absolutamente Distorrente Às vezes me vem em mente Que um dos pensamentos Principalmente Para essas coisas públicas Ou de manifestação Dos evangélicos É muito assim A gente sabe Que há muito tempo Pelo menos outras religiões Principalmente a católica Que é Enfim O Brasil é um país De berço católico A gente não tem como Fugir disso A grande maioria é Mas sempre houve Uma aproximação Muito grande Entre o público E o religioso Com a igreja católica No sentido de Enfim Quem conhece um pouco Da história Até porque o Vaticano É um estado Então é meio difícil Separar Mas se tem isso Muito grande Grandes terrenos Hoje Que pertencem Foram dados A União entregou Para a igreja católica Antes era a questão Enfim De Os locais Onde as pessoas São enterradas Os cemitérios Pertenciam Mas é muito complicado E até hoje A gente vê situações assim Há pouco tempo Até eu estava vendo Em Belém do Pará Uma situação dessa Que a gente até Como rádio falou Olha O governo estava entregando Uma área Que era da Marinha Ou da aeronáutica Se não me engano Na área mais nobre De Belém Para a igreja católica Entregando Por entregar A gente Calma aí E foi para cima Mas se colocou muito Os evangélicos Se posicionaram muito No sentido de Ao invés de apontar E falar Olha isso está errado Não pode Falar Já que tu deu para ele Eu também quero Então até que ponto Também esse posicionamento De já que eu não Não posso evitar Que o governo Dê para eles Eu também quero O meu pedaço A gente tem que entender Que isso Não é equilíbrio A gente fala esse nome Do equilíbrio Mas às vezes É complicado Deu para o Carnaval Deu para o JMJ Eu também quero Eu entendo o seguinte Eu daria até a sugestão Que todo o dinheiro Que é investido Em marcha para Jesus Do poder público Seja direcionado Para a sociedade Naquilo que é Uma necessidade Emergente Como foi falado Muito bem aqui Pelo doutor Rubens também A questão da saúde A questão da educação A questão da segurança Eu não vejo Com bons olhos O investimento público Em um setor religioso E principalmente Num setor religioso Que eu pertenço Que é o cristianismo Todos nós conhecemos Um pouquinho de história Sabemos que A desgraça da igreja Começou quando a igreja Se tornou O cristianismo Se tornou A religião oficial Então houve todo o comprometimento Quando nós estudamos Os grandes homens Profetas da Bíblia Nós percebemos Que a totalidade deles Se opunham Eram opostos Davam palavras contrárias Às coisas que Os políticos Que os reis Imperadores faziam Porque na maioria Das situações Eram coisas Contra o ser humano Então eu acho Que é uma atitude Muito mais cristã Nós não vamos investir Numa marcha para Jesus Vamos tirar esse dinheiro E vamos investir na saúde Eu acho que o cristão Tem que ficar satisfeito Com isso Como também Sou contra Outros investimentos Entendeu? Ou então às vezes Até como Não sei se o pastor Rubens Até ele foi contrário Talvez não sei se o movimento Ou a maneira como é feito Ou então não Vamos fazer mais para Jesus Cada igreja entra Com um dinheirinho E a gente vai financiar Esse negócio Para não ficar com o rabo Preso com ninguém Para dizer que Porque também é uma colocação O dia que o governo Não der dinheiro Vai existir a marcha para Jesus Esse é um questionamento Eu assisti Vai ser quem quer Homenagear Jesus Eu assisti um filme Recentemente Que achei muito interessante Falando de Martin Luther King Filme Selma Achei fantástico Sensacional Tem que assistir Todo mundo É sensacional Filme Selma Aquela marcha Foi feita com Total contrariedade Do poder público Pelo contrário A gente estava O poder público Foi lá para bater E espancar todo mundo Exatamente Então em nome de Deus Os direitos iguais Para seres humanos Independente da cor Então eles reivindicaram Aquilo dali E foram em direção Conquistaram aquilo A grande desgraça Do cristianismo Começou quando a igreja Se aliou ao poder público Como eu vi na internet Uma imagem E botaram Que sempre fazem Essas questões virais Eu vi aquela Fizeram uma foto Fizeram uma pintura A partir daquela foto Do pessoal do Estado Islâmico Levando aqueles 31 Cristãos egípcios Para a morte E estavam um enfileirado Atrás do outro Com aquelas roupas laranjas Aí o cara colocou Essa é a real Marcha para Jesus Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Segundo bloco do Antenado Notícia A gente continua falando Também sobre boxe agora Você lembra de uma luta Que teve Foi a luta mais Multimilionária do mundo Foi o Floyd Mayweather Que é o atual campeão Contra o Manny Pacquiao O Manny Pacquiao É um cristão E ele ganhou aquela luta Mas tudo bem A gente está falando Sobre o resultado daquilo Mas a Nike A fabricante de materiais esportivos Todo mundo conhece essa marca Ela decidiu romper O contrato que ela tinha De patrocínio Com o boxeador cristão Manny Pacquiao Após as declarações De Manny Pacquiao Que ele falou Que foram contrárias A prática homossexual A empresa e o atleta Mantinham um vínculo Desde 2006 Num contrato milionário E numa parceria rentável Para ambos Já que Pacquiao É considerado Um dos principais Pugilistas da atualidade Como você está vendo Aí na tela Algumas imagens Abre aspas Essas são as mensagens Da Nike Nós achamos os comentários De Manny Pacquiao Detestáveis A Nike se opõe Fortemente A discriminação De qualquer forma E tem uma longa história De apoio A comunidade LGBT Nós não temos Mais nenhum relacionamento Com Manny Pacquiao Disse a empresa Em um comunicado Por que eu trago aqui? Eu não estou aqui Para falar Eu não sou daqueles caras Que ficam Tipo tem aquele Eu brinco aqui sempre Tem aquele cara Daquele Que eu acho Programa sensacional Da Rede Globo Que ele fala A Rede Globo E o cara só fica falando mal Eu não vim aqui Falar mal da Nike Porque ela é uma empresa privada E se posiciona como ela quer Mas o que eu venho Colocar aqui em volta Que eu acho interessante É que O posicionamento cristão É um posicionamento Já bem bastante antigo E hoje Eu começo a ver pessoas De referência No esporte No mundo artístico Ou qualquer outro mundo empresarial Começando a perder Vínculos empresariais Ou comerciais Simplesmente Porque se colocam Como cristãos Ou seja Ele foi perguntado Dessa maneira O que você acha Porque já sabia Que ele era cristão Sobre o casamento homossexual Ele falou Aí aqui tinha a fala Dele coloquei Claro que eu não sei Se ele colocou Da maneira mais Inteligente possível Deixa eu ver se eu acho Aqui A mensagem Está aqui Ele falou aqui Olha Para que alta Aqui a polêmica Diante do que ele falou Ele falou o seguinte Eu peço desculpas Por machucar pessoas Ao comparar homossexuais A animais Ele já começou aí Mas por favor Peço perdão Porque aqueles que Aqueles que eu machuquei Eu vou continuar Com a minha crença O que ele falou Foi o seguinte Até os animais sabem Quem é macho Quem é fêmea Eles acasaram Eles não mudam muito Poxa Esses animais Ele meio que fez Uma comparação Entre homens e animais Depois claro Veio a pedir desculpa Eu acho que também Se apresentou de uma maneira Muito infeliz Mas não é novo isso Eu acho E acho que a gente Vai ter uma continuidade De pessoas Principalmente conhecidas Que vão se posicionar Como cristãos Olha eu sou contrário A isso E eu não estou falando Contra homossexuais não Contra várias outras situações Vamos lá A gente está lembrando Eu falei aqui no antenado Há uns dois Três meses atrás Depois da Champions League O Neymar Que joga no Barcelona Ele botou 100% Jesus Ele botou uma frase Deus é fiel Acho que foi na faixa Na cabeça dele E o time dele É patrocinado Pela maior companhia aérea De um mundo muçulmano Ou seja O que ele colocou aqui Não condizia com o que ele colocou Disseram que deu multa Que sancionaram E na foto final Editaram Botaram ele com a faixa Mas tiraram 100% Jesus Que é uma faixa em branco aqui Então a gente vai começar A ver pessoas Que vão se posicionar Contrárias Até quebrando o contrato Por quê? Porque você se posicionou Como cristão O que vocês acham De situações assim Vocês acham que Vai continuar a crescer E poxa Se eles acham que Isso foi um posicionamento Que eles chamaram de Um posicionamento Discriminatório Você quebrar um contrato Com alguém Porque ele se posiciona Se posiciona como cristão Não é também Um posicionamento Discriminatório? André Eu percebo aí Você falou que a Bíblia está falando E eu sou contrato Que a Bíblia acredita Então vamos recidir o contrato Porque você está sendo discriminatório Essa relação É uma relação privada Tudo bem As empresas Elas têm uma certa liberdade Contratual Para exigirem Dos seus contratados Essa postura Perfeito Só que muitas vezes Nós vemos que Na relação privada Existe O mau ferimento Dos princípios democráticos Quando você vê Uma empresa privada Furtando o direito De opinião De um indivíduo Aí você já entra Num outro campo Porque a democracia Ela tem dois assentos Importantes Dois pilares importantes Eu penso que são Os mais importantes A isonomia Que seria O direito perante a lei E a exigoria Que seria O mesmo direito De fala Ou de palavra De opinião Então quando esses dois direitos Eles colidem Existe toda uma discussão Por exemplo A imprensa Ela tem direito De publicar Tudo aquilo Que ela pensa Tudo aquilo Que ela quer Tudo aquilo Que ela deseja Conquanto que ela Não fira ninguém Ela pode fazê-lo Então o que se percebe Hoje É exatamente Uma discussão Nessa zona limítrofe Entre o meu direito Privado Com relação Ao direito Do outro Mas por mais que De fato Tenha-se um contrato E existam exigências Da questão privada De como se portar Porque tem muito isso Da imagem Que ele passa Enfim tudo Mas nenhum contrato Privado pode ir contra Talvez leis Tem um nome Eu acho até pra isso Que você não pode Criar nenhum tipo De contrato Com alguém Por exemplo Eu vou te emprestar Dinheiro E eu vou botar No contrato Que você vai ter Que me dar 20% De juros Por mais que você Assine concordando Eu não posso Fazer isso Porque a lei Ela limita Enfim A ortopraxia Não é isso Aí já vem Uma questão De ordem pública Pois é Porque assim Pode ele Por um posicionamento Dele Filosófico Ou religioso Eu quebrar um contrato Olha só Existe O que você está falando É o seguinte Existe uma hierarquia Que a gente chama de normas Existem as normas Constitucionais Normas legais Normas regulamentares Depois vem Lá embaixo Vêm as normas privadas Que são os contratos Vamos dizer assim Que são entre as pessoas E as partes Estabelecem Nenhum contrato Pode vir à lei Ponto Tudo que está acima Vale mais do que Por mais que os dois Concordem e assinem Não pode Matar fora Se as duas pessoas Combinarem De matar uma De uma Apostar em a própria vida Por exemplo Em contrato Quem perder Mata o outro Por exemplo Não pode Vai matar E vai ser preso Do mesmo jeito Ainda capaz Vai ser crime qualificado Provavelmente A tribunal do júri Não pode fazer isso Ainda tem um contrato Para comprovar Tem provas Não pode Agora uma coisa Que eu queria abordar É o seguinte É lógico Que o direito A opinião universal Faz parte Dos conceitos Embutidos na declaração Universal de direitos humanos Então O mundo inteiro Sabe disso E existe Muito cerceamento De opinião Hoje em dia As pessoas falam No Brasil Repetem Se não existem Ex-gays Por exemplo As pessoas repetem Isso é o que Muitos setores da mídia Falam Ah se tem cura gay Ou se não tem cura gay Eu não falo sobre isso Eu me recuso A falar sobre isso Uma coisa Eu afirmo O cara se quiser ser homossexual Ele vai ser E se ele quiser deixar De ser homossexual Ele vai deixar também Ele muda Ele pode se tornar homossexual O hétero se torna homossexual E o homossexual se torna hétero Pra mim É o que diz a Bíblia Eu creio piamente Pra mim e pra minha família Eu ensino pra eles Que é pecado Agora Isso não deve dizer Que os devos Estão agredindo os homossexuais O que acontece Deixa eu botar a colocação Que ele falou Eu achei aqui Só pra continuar Ele falou assim Gente É senso comum Isso é o Manipaquial Na entrevista Foi por causa dessa frase Que ele falou Que deu todo esse problema Ele falou assim Você conhece algum animal Que se relaciona macho Com macho E fêmea Com fêmea Os animais são melhores Eles sabem diferenciar Macho de fêmea E ele falou Se aprovarmos Macho com macho E fêmea com fêmea O homem é pior Que os animais Afirmou o boxeador Foi em cima disso Que é uma frase forte Olha só Vamos ser sinceros Foi infeliz Ele se colocou Muito mal E o que é ruim E eu vou dizer assim De forma muito sincera E tranquila E até pra gente Poder fazer uma autocrítica Os cristãos Muitas vezes É só olhar as redes sociais Se colocam muito mal O que acontece Jesus quando abordou Se é contrário Não quer dizer Que pode ficar falando Não, não Tem que saber respeitar O cara tem que ser homossexual Isso é problema dele E eu não posso Me envolver mesmo Na vida dele Porque a lei me impede E a Bíblia não me dá Essa autoridade De obrigar A Bíblia diz Jesus abordou A mulher samaritana E a mulher virou pra Jesus E falou assim Como é que você me pede água Sabendo que eu sou mulher samaritana Se fosse uma dessas pessoas nervosas Que a gente encontra por aí Eu ia dizer assim Eu vim aqui pregar pra você Você é uma prostituta E vem dizer isso pra mim E agredir a mulher Jesus falou Não, calma Jesus foi conversar Respeitar Olha só Quem não respeita Prostituta Quem não respeita Homossexual Quem não respeita As outras pessoas Porque elas são diferentes Por qualquer outra razão Está descumprindo a Bíblia Então não adianta usar Uma agressão Pra impor a vontade Deus não gosta De uma coisa Isso é antissocial Então na verdade Se a pessoa quiser pregar O Evangelho Quiser anunciar Primeira coisa Mostra que você ama Mostra com atitude Não é chegar e falar Eu te amo E dá-lhe uma alfinetada No cara Pro cara gritar Mostra com atitude Que sabe o que vai acontecer O cara pode até discordar de você Mas ele vai te ouvir Então os cristãos Têm que aprender um pouco mais Essa relação pessoal Eu acho que o cara aí O lutador Ele foi agressivo Até nas palavras dele Então ele precisava Ser realmente um pouquinho Exatamente Então como a Bíblia diz Que os filhos das trevas São mais prudentes Que os filhos da luz Então ele não foi muito prudente Nas palavras dele O que nós percebemos hoje Em nosso mundo É que Isso é sempre É que existe uma massificação Da individuação Então o ser humano Está perdendo a sua individuação Para pensar igual a massa E aí Nós vamos perdendo A nossa inteligência Nós vamos perdendo A nossa criatividade Então eu deixo de ser De expressar o meu posicionamento Para concordar E ser aceito com a massa Ele está pagando o preço agora Não bem colocado Entendeu? Mas nós estamos aqui Comentando sobre ele Sobre o posicionamento dele Não foi bem colocado Mas é o posicionamento dele Então toda pessoa Tem o direito Ao seu posicionamento Eu não posso Fazer uma condenação Não posso dizer Você é isso Você é aquilo Te condenar Mas eu posso dizer Eu discordo Desse teu posicionamento Então ele marcou A postura dele Não foi bem adequado Talvez poderia até Se posicionar Mas se se posicionasse Com mais sabedoria Não daria esse problema Falava, querido E ele sabe Que ele é uma figura pública É o segundo Ele tem um contrato Ele leva A marca da empresa A empresa tem o direito De dizer Se você quiser levar A minha marca Você tem que ter Um comportamento adequado É a mesma coisa Uma igreja Agora será que isso foi Dito antecipadamente Você já aceita Aceita um pastor Chega lá De calção de banho Em cima do púlpito Não, porque ele tem A marca da igreja Aceita o pastor Ir para a televisão E falar um monte De bobagem Que contraria a igreja Também não Então as instituições Defendem as suas ideias Então na verdade Eu não sei Aqui eu não sei mesmo Se a Nike Ela rescindiu o contrato Pela má colocação dele Porque se justificaria Se justificaria Se não pode chegar E comparar os animais Pela má colocação Exatamente Porque você está Ofendendo as pessoas E desculpa Pode estar ofendendo Os animais também Sabe por quê? Porque a Bíblia Não inguarda nenhum Da autorização Para você diminuir Os animais São criação de Deus Então na verdade Como a igreja Impõe uma ética Na sua igreja não Organização de modo geral A Nike também Que patrocina o cara Impôs a dele Que aí eu acho Que ele exagerou Talvez você chegasse Querendo o seu contrário Porque eu acredito na Bíblia E ficasse só nessa Ok E eles iam entender agora E se ele diz Que é um pecado Ele está abordando Um conceito religioso Da Bíblia Ele tem direito Dizer que é crime Que a pessoa não pode Ele não pode dizer isso Que é pecado É um direito dele Como um cristão Porque ele segue a Bíblia Tem uma música Que ele fala assim Poxa vamos ser pior Que os animais Tem um corinho também Que é A formiguinha pega a folha E carrega Como uma deixa A outra pega Olha que mistério Tão glorioso Uma formiguinha ensinando Preguiçoso As vezes os animais São mais inteligentes Que os homens Exatamente Isso é bíblico Isso é bíblia Bíblia Está na bíblia André Primeiro Infelizmente o argumento Que isso não acontece Com os animais Não procede Exatamente Acontece Até cientificamente Detalhe Eu acho que há 30 anos atrás Se ele fizesse Isso não teria Essa penalidade Que ele teve Então a gente tem que discernir O tempo que nós estamos vivendo Está muito sensível isso Está sendo preparado E eu vejo Todo o mecanismo Desse império Das trevas Atuando Para preparar realmente O cenário Para o arrebatamento Da igreja Se a gente fizer Um paralelo Entre o que estava acontecendo Com a sociedade De Solomigomorra Que é um tipo Do antítipo Que é o arrebatamento Da igreja Você vai ver Que o mundo está sendo Preparado para isso Agora Esse é um ponto Ele não teve sabedoria Talvez Pela vida Agitada dele Como lutador Do ringue Então isso Ele externou Na maneira De se posicionar No assunto Agora Uma coisa interessante Talvez ele De uma forma errada Não se calou Um posicionamento Que talvez não teve Muita sabedoria De como ele se posicionou Isso faltou mesmo Porque a gente viu Da forma que ele colocou Ele ofendeu pessoas Ele poderia ter falado Ele pediu desculpas Depois sobre isso Mas enfim Reconhecendo o movimento Como é que se vão Ter levado em conta Quantos Quantos Se calam Quando são Quando tem a oportunidade De se posicionar De uma forma clara Mas eles Se calam Por quê? Porque Eles veem Os valores Temporais E dão Maior importância A esses valores Perfeito Então eu acho Que é uma pessoa Que tem O que ele fala Realmente Ecoa Estamos tratando Disso aqui Mas Muitos Muitas testemunhas André Tem perdido A minha oportunidade Né E o senhor fala Vós sois as minhas testemunhas Será que temos sido Testemunhas do senhor Realmente Então é um outro É um outro ponto Eu não estou aqui Com o contrário Com a atitude dele Eu acho que se ele fosse Questionado Olha gente Eu sou contra o homossexualismo Nada contra o homossexual Mas a prática do homossexualismo Mas pelo menos ele foi neutro também Tem muita gente que Sai pela tangente Não, não quero falar disso Aqui ó Só pra gente fechar esse bloco Já estourou tudo Aqui também depois Ele deu uma nota de desculpas Ele falou Eu peço desculpas por machucar pessoas Ao comparar homossexuais a animais Por favor Peço perdão Por aqueles a quem machuquei Eu vou continuar com a minha crença De que sou contra o casamento Olha que alocação Aí sim Que sou contra o casamento Entre pessoas do mesmo sexo Por conta do que a Bíblia diz Mas eu não estou condenando Ninguém da comunidade LGBT Eu amo a todos vocês Com o amor do Senhor Que Deus abençoe a todos E estou orando por vocês Estou com eles Se ele falasse isso de primeira Aí eu queria ver também Como é que seria Pois a atitude da NAC foi mercadológica Ela não pode perder essa fatia É claro E eu concordo Não que tenha já Mas eu acho também que isso não acaba Vamos ter ainda talvez um papo desse Daqui a pouco De alguém que só se posicionou assim Sou o contrário pelo que a Bíblia diz Ah mas estou com a minha marca Pum Isso também está para acontecer também Não vamos se assustar quando isso acontecer não Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta para a próxima notícia No próximo bloco Não sai daí Um antenado Volta já já Terceiro bloco do Antenados Notícias A gente já falou sobre marcha para Jesus Falamos sobre boxe Agora vamos falar um pouco também Sobre uma coisa muito interessante Que foi colocado sobre o Papa Francisco A epidemia do vírus Zika E a possibilidade real Isso é a causa do surto de microcefalia Na América Latina Olha que interessante Levou o Papa Francisco a admitir Que em situações extremas Métodos contraceptivos Como o uso de preservativos Ou de pílulas anticoncepcionais São aceitáveis à igreja E aí eu quero trazer isso Porque isso É interessante isso E eu não sei se todos conhecem Claro também respeitando toda a comunidade católica Existe essa crença Do que o Papa fala É como se fosse Deus falando Então se ele fala que é errado E a igreja é contra Aquilo se torna um pecado E agora ele abriu uma exceção Ele falou Olha como está tendo um surto Em casos extremos Não em todos os casos Ele já tinha Olha que interessante Ele já tinha aberto uma exceção Que foi muito polêmica Há tempos atrás Sobre pessoas vítimas de estupro Ou seja Você foi vítima de um estupro Amanhã você pode tomar uma pílula Do dia seguinte É interessante como as exceções vão acontecendo Em casos extremos E onde isso poderá chegar Eu acho que no futuro É liberar Mas ele falou Olha A igreja católica Antes falava que era errado E portanto Pecado O uso de camisinha E de pílulas anticoncepcionais Em casos Onde está acontecendo epidemia E zika vírus E tudo mais Que é complicado Alguém se engravidar Já liberar um pouco disso Ou seja Não é mais pecado Nesses casos Primeiro Como é que vocês como pastores E a comunidade evangélica Se posiciona Em questões de Anticoncepcionais Camisinha Anticonceptivos Contraceptivos Sei lá o nome Eu falei ainda agora ali Contraceptivos Como é que é isso Na comunidade cristã Ou pelo menos Na cabeça de vocês Bom Isso é um consenso Em nosso meio Em todos nós Que somos evangélicos Então os métodos Contraceptivos Os mais Da nossa cultura Tradicionais Anticoncepcional A camisinha aceita Pois é Uma coisa comum Entendeu Então nós nunca tivemos Problema como esse Em nosso meio evangélico É uma coisa aceitável Agora O interessante Essa colocação do Papa Que diante de uma situação Contextualizada Diante de um sofrimento Se confirma uma frase Que eu li uma vez Muito interessante Que lidar com o sofrimento humano Muda a nossa teologia Então não muda Deus Mas muda a nossa teologia Então nós precisamos Constantemente Estar passando Por uma contextualização Que vai fazer Com que a gente repense Algumas situações Que não fazem parte Do conteúdo bíblico Fazem parte De formas De algumas culturas De algumas tradições E dando diante Tanto sofrimento Por que não? Na verdade Eu acho que Nós também Eu não vou ficar falando Mas nós como comunidades evangélicas Passamos também Constantemente Num processo desse De coisas que a gente É pecado É pecado É pecado É pecado por muito tempo E depois a gente vê Não é aceitável Claro E Deus nunca mudou O parâmetro dele De como julgar aquilo Somos nós Que estamos fazendo isso Sendo pecado ou não A gente que muda um pouco Mas interessante Essa colocação mesmo Mas nesse tema aí André Eu acredito que o evangélico Ele vai colocar o depende Porque existem métodos Contraceptivos Que a igreja cristã Evangélica Diríamos Numa linha Majoritária Não vai aceitar Ela vai aceitar Pelo menos A minha comunidade Não aceita Ela vai aceitar Aquele método Preventivo Agora Aquele método Abortivo É óbvio que a igreja Cristã evangélica Ela não vai agasalhar Esse tipo de postura E com relação ao Papa Eu penso que é um Posicionamento inteligente E humano Estão dizendo que O Papa Francisco É o mais humano De todos eles Que já passaram Pela igreja católica Todos são humanos Vamos lá Começar a levantar isso São Enfim Ele ficou com raiva Não foi no outro da semana De um rapaz que puxou Ele quase caiu em cima Exatamente E ele deu um esporro No pessoal Meu Deus Gente isso é normal O pastor também faz isso Com crente Então todo mundo é humano Ninguém é semideus não É interessante colocar isso Porque na comunidade Católica tem um pouco disso Ele é representação Física de Deus E querendo ou não Quem mais tem Desmistificado isso Tem sido esse Papa Interessante Ele Pelo menos Servir para isso Ele falou Ele admitiu Que naquela Infalibilidade papal Não era tão Britânica Vamos dizer assim Tão romana Ele já começou Na posse dele Ele já assumiu Pedindo que orassem Por ele Que rezassem Por ele E na verdade O seguinte Foi boa a explicação Do doutor Metello Alexandre Metello Quando o André colocou Ele já estava Certamente falando Essa divisão Mas foi boa Essa observação O método contraceptivo Que a gente aceita É camisinha E anticoncepcional É anticoncepcional Agora Pílula do dia seguinte Essas coisas Mais polêmicas Que pode ter a vida Da fecundação E aí Detonar Exatamente Camisinha no casamento Também Exatamente É Porque é bom dizer Nunca é demais Se revelar Quando não é Usando ou não usando Também não faz diferença Não Mas aí Tem um detalhe importante Lembrado pelo André Visto que aconteceu A regra depois é a mesma Visto que há uma fecundação A regra é a mesma Porque Ah não Já que eu não sou casado Então eu não sou sujeito A regra Olha Diante de Deus Se você tem uma vida Não importa como foi gerada E as circunstâncias Independente de quem seja É uma vida E Deus vai cobrar você Usando os mesmos parâmetros Até em casos de estupro Que foi uma coisa colocada Por aí Que foi um negócio Que bombou Tipo assim ó Porque uma pessoa não tem E ele falou E eu li Depois Não tem como prever Que vai ser estuprado Ou seja Não está tomando pílula Então se ele aceita Em casos extremos E foi citada a questão de estupro Logo subentende-se que É algum tipo de De uso De medicamento Tudo Após a relação Então Aceitando isso A gente pode entender Estamos falando de pílula No dia seguinte Ou qualquer outro método Até um pouco mais complicado Pastores E aquilo também O que o pastor falou Alexandre Ele falou Sofrimento faz a gente Mudar a nossa teologia Porque a gente fala Não é errado É errado É errado Até talvez a gente conviver Com alguém Ou ter uma pessoa próxima Que foi estuprada Aí quando você também Sofre Às vezes Na família Calma aí Então não é bem assim Por quê? Porque a dor Muda o ser humano Mas A gente tem que ter Muito cuidado Essa vez que Deus nos livra Eu nunca tive Exato De problema na família Mas ainda não tenho Argumentação Para mudar O meu posicionamento Em relação a Nos falta o direito De ter essa atitude Mesmo Nesse caso Extremo e respeito Os irmãos Caso Tenham um posicionamento Contrário Espera Estão me falando De pílula Do dia seguinte Ou de aborto Qualquer Pílula do dia seguinte Mas No dia seguinte Eu acho que é mais ameno Eu sou tremendamente favorável Acontece um problema Com alguém da minha família No dia seguinte Você toma a pílula lá Entendeu? Mesmo Ciente Então Primeiro porque não se sabe Se está grávida Aborto é uma outra história Aborto é uma outra história Ele está falando do aborto Eu acho que ele está falando do aborto Eu estou falando em questão do aborto Se o Papa está falando de estupro Eu creio que ele está falando do aborto A colocação foi de pílula do dia seguinte Era o pílula do dia seguinte Por causa da zica Agora A estupro Não é outra Mas assim Mas você ouve fecundação Já está grávido É complicado Uma vez Qual o tempo que demora Para uma fecundação E a pílula do dia seguinte Qual o efeito dela? Ela tem um efeito abortivo Nessa fecundação? Esse é um debate Eu vou ter que chamar um médico André, olha só Uma vez me perguntaram Alguns anos atrás Me perguntaram isso no rádio São dois tipos de aborto Que a Constituição Federal do Brasil permite Um é o aborto terapêutico Em caso de risco de saúde da mãe Salvar a vida da mãe Salvar a vida do filho Salva a vida da mãe E o segundo É o honroso Que é o decorrente de estupro E se fizer isso Não há crime Está na Constituição E se é o Brasil atual E não foi ontem isso Está na Constituição Aí me perguntaram Isso no rádio Na rádio evangélica E a resposta minha foi o seguinte Deve ter coisa de 10 anos Eu falei o seguinte Olha só Eu preferia que houvesse uma mudança Na legislação Em que a mulher que fosse estuprada Que fosse dito para ela Por exemplo Na lei facultasse isso Se você deixar esse filho nascer O Estado vai te pagar uma pensão De um salário mínimo Até ele fazer 24 anos Agora Se você não quiser esse filho Mas você deixá-lo nascer Você leva a metade da pensão E quem é adotado Leva a outra parte da pensão Eu fiz essa ideia Aí me parece que Uns 3 anos atrás Alguém apresentou isso no Congresso E deu uma confusão danada Acho que não conseguiram aprovar Como é que vai aprovar Que foi estupro? Vai ter muita gente dizendo Me colocaram isso Mas aí Exatamente Foi boa a sua colocação Como muitas pessoas colocaram É simples Tem que haver um inquérito E um acusado Ou então Alguma coisa que materialize Que houve Imediatamente Porque o crime de estupro Não, não Ele me estuprou Então vai ser preso ele Exatamente Vai ter que acusar alguém Vai ter que materializar a prova Contra alguém Então quer dizer Se o cara vai ser condenado ou não Não sei A pessoa vai ter que dizer Eu fui estuprado por ele E outra coisa Se a pessoa teve uma relação O crime de estupro Ele é condicionado A representação da vítima Então a pessoa foi estuprada Ela tem que imediatamente Para poder colher o material É invasivo Colher o material na mulher No caso estupro A mulher Levar e fazer o exame Então aí vai caracterizar Se ela acusar o camarada Que foi o cidadão lá E for uma pessoa estranha Ela Uma pessoa que não conhece E tal Por que ele teve relação sexual Com ela Só pode ter sido estupro A presunção de que foi um estupro Se for um marido Se foi Enfim Tem que haver uma materialização qualquer Que aponte Ao indício De um acusado Então Na verdade É complexo o tema Não é simples Mas a minha ideia Foi sobretudo pensando Em criar um argumento Para desencorajar A mulher A abortar Aquela que usa O direito que a lei lhe dá De abortar Sem ser considerado crime Doisência é pecado Diante de Deus Nada disso Crime para a lei humana Da direção à mulher De ela Na verdade Pensando em salvar aquela criança Perfeito Vamos para um rápido break Porque eu vou ter que fazer Um debate ainda sobre isso Que é muito interessante também Essa questão Pelo dia seguinte Porque eu estou falando Mas eu de fato Não entendo também Qual é o efeito que tem Para dizer se é abortivo Se não é Eu sou ignorante Nesse assunto Então Detona a fecundação É Vai lá e explode a fecundação Prefiro chamar o break Então Vamos para um rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí Mantenados Volta já já O último bloco do Antenados na geral Antenados notícia A gente está falando Sobre alguns assuntos Que bombaram Durante semana Nos sites cristãos Uma notícia também Do reverendo Augusto Nicodemos Um grande pastor Ele falou que em muitas igrejas Neopentecostais O uso de instrumentos Ritualísticos Judaicos Tem se tornado Uma constante E acrescentando ao culto Evangélico Itens que alteram Um pouco a tradição E em último caso São erros Do ponto de vista teológico O respeitado reverendo presbiteriano Augusto Nicodemos Publicou um vídeo Em seu canal Perguntar não ofende É o nome do canal Abordando o assunto E apontou Que itens como Xofar O menorar Os incensos Talites Os kipas Estolas sacerdotais Do judaísmo Não pertencem Ao culto cristão Pois perderam Seu significado Na cruz Tem uma parte desse vídeo Que foi publicado por ele O xofar Era uma espécie De corneta Ou trombeta Feita de chifre de carneiro E que era usada Para convocar As congregações A congregação de Israel Para as grandes celebrações Do Antigo Testamento Então fazia parte Do culto Do Antigo Testamento Como também Fazia parte Do culto Do Antigo Testamento Rituais e cerimoniais Como sacrifícios De animais Oferta de cereais A queima de incenso O sacerdote Portando estola Sacerdotal A presença Do candelabro Todas estas coisas Eram simbólicas E tipológicas Elas apontavam Para o Senhor Jesus Cristo De acordo com Tudo que o apóstolo Paulo Escreveu Que está no Novo Testamento Estas coisas Se cumpriram em Cristo Cristo é o fim da lei Para todo aquele que crê Diz o apóstolo Paulo Lá em Romanos Capítulo 10 Portanto Não faz o menor sentido Num culto evangélico Que é centrado Na pessoa de Cristo Que se toque Xofar Que se traga Arca Que alguém se vista De rabino Que traga Candelabro Que fale do púlpito Como sendo o altar Que fale dessa questão De sacrifícios Não tem nada a ver Isso tudo faz parte Da dispensação antiga O culto evangélico É em espírito e em verdade Ele é centrado Na palavra de Deus Ele é despojado De representações As únicas representações Autorizadas É a ceia do Senhor E o batismo E dessa forma Então O foco Sempre é a pessoa De Jesus Cristo E o que ele fez Por nós Na cruz do Calvário Qual a posicionamento De vocês O uso De simbolismos judaicos Em cultos evangélicos Favoráveis Vocês são contrários Como é que vocês entendem isso? Eu concordo com ele Quase numa totalidade Então fica isso Então tem o ré Porque é quase Sobrando alguma coisa Eu acho que tem havido Um exagero Nas igrejas evangélicas Dos usos Dos elementos Do judaísmo Agora nós temos que pensar Que o cristianismo Tem como berço O judaísmo Isso é importante Também notar Se nós formos arrancar Todos os símbolos Também teríamos que tirar A cruz do meio Do cristianismo Porque a cruz Era do império romano Então deve haver Uma ponderação Tem existido Um exagero Uma exorbitância Muito grande No meio evangélico Quando se usa Até um mau uso Vamos falar Quando se usa Esses elementos Para o milagrismo Hoje você vê Indivíduo Mandando tocar na arca Se tocasse na arca No antigo testamento Morreria Pois é Fazer errado Quer fazer Pelo menos Faz da maneira certa Exatamente Até para adicionar Depois volta a palavra Para o senhor No meio do culto Tinha a questão do chofar Porque o chofar Era como se fosse Talvez hoje Em igreja católica Um sino Para chamar A adoração E iniciar O processo Estava um pastor pregando No meio da pregação O cara Eu falei Gente Ele começou a tocar o chofar No meio da mensagem Eu me lembro Que na situação Que eu estava presente O pastor até Deu uma lição de moral Mas assim Quer usar Pelo menos usar certo Por exemplo Os antigos cristãos Eles usavam O inário do judaísmo Eles cantavam hinos Do judaísmo Nós vemos isso Na história do cristianismo E outras coisas Foram introduzidas Agora O exagero Não Vamos usar a arca Porque a arca vai curar Vamos usar Aqui o candelar Porque do candelar Vai sair uma fumacinha E você vai ser abençoado Entendeu Esse tipo de exagero É que não deveria ter penetrado Mas como o cristianismo Hoje Não consegue equilibrar as coisas Há uma mistura exacerbada Então nós estamos perdendo Eu concordo com o reverendo Nós estamos perdendo Saindo da centralidade E caindo nas ribanceiras Do cristianismo Eu acho que o que está acontecendo É que nós estamos Uma ausência de conteúdo E estamos optando muito Por uma estética Então o que o povo O povo quer O povo quer se balançar O povo quer ver alguma coisa Que tenha uma estética Uma forma E nós vamos substituindo O conteúdo da pregação da palavra São líderes que não têm Essa expressão Não têm essa capacidade De se debruçar sobre a palavra E nós percebemos Que o povo tem uma carência Muito grande disso E está optando por um espetáculo Porque o espetáculo atrai Então você fazer um trabalho Por exemplo Estudo bíblico Vamos aprofundar no texto tal No livro tal Você vai ver a quantidade De pessoas que vão se direcionar Até ali Fala que vai ter um espetáculo Então o que eu faço de diferente E nós vamos perceber Que alguns desses espetáculos Eles vão mudando Daqui a pouco Porque vão sendo substituídos Por outros E vão se distanciando Cada vez mais da palavra André Eu acho que se fizer uma Assim Vou fazer uma pesquisa Dos programas aqui Que eu participei Eu sou repetitivo Em relação A motivação do coração Sabe A motivação Que se perdeu A essência Da real motivação Os exageros Como o pastor colocou E eu concordo Uma coisa Mas o culto agora É para os membros Tem que agradar A necessidade Se perdeu aquela noção De que quem presta o culto Somos nós Para o senhor Então O brasileiro é místico Por natureza E infelizmente Aí trata da motivação A liderança Sabedora disso Usa disso Se aplica a todos Claro que não Mas por favor Na sua maioria Para prender o povo Para usar o povo Para manipular o povo E a gente infelizmente Tem que tocar Nessas feridas Por quê? Porque infelizmente Isso acontece Se aplica em todos Os momentos Que se usa Esses símbolos Não Claro que não Eu por exemplo Já permiti Que se usasse Sofato Se dê uma orientação De o que fazia No passado Como que era O toque para isso Enfim Não é uma prática Não quero aqui também Entrar em questão As igrejas que adotam isso agora Fazer parte Como algo que Que é sobrenatural É algo que não Se tivesse Aí se faz atento Se você passar por baixo Né Vai ser uma unção Diferente naquele dia Esse tipo de coisa André André Sabe qual é O maior problema Que eu vejo nisso Ele é um doutor Paul Pearson Que foi meu professor Ele falava o seguinte Que a iconofilia Ela está A um passo Né Da idolatria Então quando você Começa a colocar Muitos ícones Dentro da igreja Olha isso aqui Você vai tocar Vai ser abençoado Isso aqui você vai Levar para casa Deus vai transformar A sua casa Então você começa A coisificar Deus E deificar as coisas Né Esse é o grande problema É a morte da razão Onde o sagrado Vai sendo substituído Pelo profano Até na própria igreja Olha só Se substituir qualquer coisa Por Jesus Cristo Está errado Se colocar um adorno Só como adorno Não tem problema Se usar aquilo Como instrumento espiritual De fazer algum efeito Está errado É simples assim Eu fui em Israel Tem um monte de cristãos A maioria Da minha denominação Assembleia de Deus Que eu amo tanto E lá as pessoas Criticavam muito O uso de instrumentos De elementos judaicos No evangelho E não sei o que De água Não sei das quantas E eu fiquei bem quieto Quando chegou no Galeão Eu perguntei Quem trouxe pedra do Sinai Alguém trouxe Todo mundo E eu também Tinha trazido Tá certo É a aguinha do Jordão Ah eu trouxe Eu falei Vocês não estavam falando Lá do pessoal Que traz as coisas de lá Ah mas a gente Então quer dizer Às vezes a gente fala E faz a mesma coisa E outra coisa importante Não somos nós É o que nós devemos dizer O que eles fazem Com o instrumento São eles que devem dizer O que fazem Se a arca É apenas um símbolo Que eles usam Para enfeitar Pode botar uma jarra Uma arca Qualquer coisa O que não pode dizer É que ele tem poder Que faz a diferença Que tem importância Para Deus Para Deus De uma maneira bem rápida Se a gente só tem Dois ou três minutos Para terminar antenados Eu poderia colocar aqui também Muitas pessoas que tem Vamos sair um pouco Dos símbolos físicos agora Para a questão de festas Natal e Páscoa Que é uma coisa que eu amo Adoro Acho que tem que comemorar O nosso calendário Mas muitas pessoas Igrejas evangélicas Deixam e são contrários Na verdade A Páscoa e Natal Por várias situações Que eu acho também Que são debatíveis Mas começam também A aderir A festa Peça Enfim Fecha dos Tabernáculos Rosh Hashanah Enfim As festas judaicas Vocês acham que isso também Poxa Eu estou aqui no acidente No meu calendário Vou querer também pegar Já estou pegando o símbolo Vou pegar as festas judaicas Vocês acham que isso se aplica também? Em relação a Páscoa Me permite Ela era uma festa Do Velho Testamento E é confirmada No Novo Testamento Através da Santa Ceia Exatamente Entendeu? Então não vejo problema nenhum não Agora quando faz festa Dos Tabernáculos Eu vejo razão para isso E outras coisas aí também Mas eu não acho que seja pecado Não, não, não Não vamos fazer Mas assim A gente também Somos ocidentais E temos o calendário ocidental A gente tem a nossa Páscoa E o nosso Natal E geralmente igrejas Que tem essa prática Das festas judaicas São totalmente contrárias A gente fala mal Das festas do calendário ocidental A Páscoa Aí vai começar a falar Do sincretismo Mas É porque eles dizem Que É porque na verdade Não tem um sincretismo Eu tenho uns amigos que falam Mas eles sempre vão em casa Comer um pouquinho lá Na ceia Duas coisas importantes Na Bíblia não diz Quando Jesus nasceu Nem quando ele morreu Mas a Bíblia manda comemorar Jesus mandou comemorar A morte dele Mas alguém pode falar Ah, mas não manda comemorar O nascimento Mas também não diz Para não comemorar Mas a nossa cultura Comemorar o nascimento de Jesus Até para a gente terminar Mas na nossa cultura Nós comemoramos Eu comemoro meu aniversário Todo ano Faço festa Eu não vou fazer de Jesus Eu vou lembrar de Jesus Que tempo que eu puder Inclusive no dia 25 Ele vai gostar de receber presente Falar dele para as pessoas Ele gosta Presente para todo mundo Desde que o Natal O aniversário tem que estar presente Não, exato É isso que eu falo Mas eu vou falar assim Até que eu falo Às vezes não está Mas às vezes tem peneta Na minha festa de aniversário Também Eu quero vir pela comida E a gente vai apresentar Jesus não vai ter Então Sempre tem os peneta Que vai pela comida Vai pelo presente Não vai pelo aniversário Antes Se isso tem na minha festa Imagina a de Jesus também Bastante obrigado Para a presença de vocês No antenados Muito obrigado Para a sua audiência Bom fim de semana Deus te abençoe Até o próximo antenados Tchau, tchau 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 Tchau